Olá meus amores, tudo bom com vocês? E neste vídeo nós vamos saber como copiar o tom cabelo das atrizes Flávia Alessandra Carolina Dickmann e Mariana Chimenez E só para não perder o costume, já peça seu like, se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade E as atrizes Flávia Alessandra, Carolina Dickmann e Mariana Chimenez Exibiram os seus novos visuais nas redes sociais E as transformações capilares estão de arrasar E este vídeo faz parte da playlist Cabelo das Famosas E temos mais playlists no canal como tratamentos e resenhas O poder da cor, alisamentos e mega ré e outras mais E na playlist passo a passo temos vídeo de como fazer louro perolado Olá meus amores, tudo bom com vocês? E neste vídeo temos um passo a passo com um bré perolado E aí E aí Ficou curiosa? Então vem comigo que eu vou contar tudo neste vídeo sobre a mudança de visual das atrizes E vamos começar por Carolina Dickmann Que apostou em tornar o cabelo mais claro para a transformação de visual E ela é famosa pelos cabelos loiros E desta vez apostou no visual pelo lado luminoso E foram feitos mechas costuradas em 80% do cabelo E na playlist passo a passo nós temos vídeos desta técnica E a raiz teve um acabamento de raiz esfumada E agora eu vou mostrar para vocês como se copiar o perolado luminoso de Carolina Dickmann E as mechas foram descoloridas com OX de 30 volumes E o seu fundo de clareamento é 9 ou 10 E a tonalização é com 10.12 com OX de 10 volumes E a raiz foi esfumada com o 7.0 mais o 7.1 50% de cada e OX de 10 volumes E para quem tem os cabelos brancos na raiz Este esfumado é o ideal Por causa do 7.0 nessa mistura Porque é ele que vai cobrir os fios brancos E para quem não tem os cabelos brancos na raiz Se quiser optar somente pelo 7.1 Não tem problema E Mariana Ximenez apostou no ruivo natural Para repaginar as madeixas E ela já exibiu os cabelos nas mais variadas no 11 Como os ruivos, castanhos e os loiros E até o platinado E ela já exibiu até recentemente os cabelos em tons castanhos Mas ela decidiu apostar desta vez em um tom de ruivo bem natural Para dar aquela repaginada no visual E agora vamos saber como copiar o cabelo de Mariana Ximenez Como o cabelo estava em um tom castanho Em uma coloração mais escura Teve que se fazer uma descoloração dos fios A famosa decapagem E esta descoloração pode ser feita com OX de 20 ou 30 volumes Tudo vai depender de um teste de mecha E após a retirada de toda essa coloração escura dos fios Com a descoloração Em seguida vai se colorir com o ruivo natural E a mistura para se fazer este ruivo natural É do 7.0 mais o 8.34 50% de cada E a OX usada é de 20 volumes Para quem fez a descoloração Ou está com o cabelo natural Em um tom de louro escuro E para quem tem o cabelo castanho natural A OX usada é de 30 volumes E para quem é loira E quer adotar este novo visual de Mariana Ximenez Do ruivo natural É só ir direto para a coloração E agora a super transformação de Flávia Alessandra E a atriz estava com o cabelo longo Estilo morena iluminada Para a super repaginada Em um cabelo curto Super perolado E você encontra na playlist passo a passo Um vídeo de como copiar este antigo visual De Flávia Alessandra E eu vou deixar um link abaixo deste vídeo Com o passo a passo do novo corte Chanel Assimétrico de Flávia Alessandra E agora nós vamos saber Como copiar um novo visual Super perolado De Flávia Alessandra E as mechas vão ser descoloridas com OX de 30 volumes E o seu fundo de clareamento é o 9 E a tonalização é com 9.02 com OX de 10 volumes E na playlist passo a passo Tem um vídeo de como fazer este louro perolado De Flávia Alessandra E agora que você já sabe Como copiar os novos visuais De Flávia Alessandra, Carolina Dikma E Mariana Chimenez Então comente, curta, compartilhe E se inscreva E este vídeo está acompanhado no blog Com mais informações Meus amores Me sigam no Instagram Alessandra Velaic Lá eu estou meio que em tempo real E vocês estão um pouquinho mais pertinho de mim Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau